Olá meus amigos do canal Isaim Ação na Selva, hoje a gente vai mostrar para vocês mais um vídeo, hoje é de Alporquia de Pitomba, que é muito raro aí pessoal, a gente já teve uma experiência com um e deu certo, então a gente vai mostrar esse enraizado, para vocês curtirem na íntegra aí, não deixe de ver esse vídeo, para você aprender passo a passo, qual o material que se deve usar, ok, qual o tipo de terra, qual o tipo de areia, a gente vai explicar tudo para vocês, curtir aí na íntegra, e olha, vocês que não é inscrito ainda, meus amigos que vão visualizar esse vídeo, compartilhe, divulgue aí com seus amigos aí, ok, deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, aí vai aparecer o nome aí, inscreva-se, aí você aperta aí o nome, inscreva-se, as opções, aí vai aparecer todas, aí você vai lá aí, todas, ok, para você estar nos acompanhando passo a passo, ok, então vamos lá, vamos ver se enraizou, vem com a gente. Então pessoal, já cheguemos, aqui em cima do pé de Pitomba, olha aqui pessoal, mostrei direitinho, pessoal curtindo na íntegra aí, aí pessoal, enraizou ou não enraizou, é de Pitomba viu, está mostrando direitinho aí pessoal, curtindo aí na íntegra, aí pessoal, então agora vamos tirar daqui, aqui, aqui onde vai serrar aqui pessoal, vou serrar por aqui, olha pessoal, vou pegar a serrinha aqui assim, fazer isso aqui, o dia de tirar tem que ser bem baixo para não cortar a raiz, ok, para nossos amigos aí, olha pessoal, aqui já está, olha, olha, opa, saiu pessoal, vou botar aqui mais para você ver, deixa eu botar aqui mais próximo, olha pessoal, olha a raiz aqui pessoal, e aí para o pessoal ver, e olha, pessoal está vendo, e olha, tem uma Pitombinha aqui, vou tirar uma aqui, para o pessoal ver, olha o pessoal, olha como ela está madurinha, olha, então pessoal, aí a gente vai tirar aqui, olha, para você, até em cima tem a raiz aqui, olha aqui, aqui a raiz, a gente vai tirar com um jeitinho, para ver se não cai muito essa terra, porque fica melhor ainda, quando for encaixar, ali no, isso pode ser um saquinho que vende na, nas purina, e vamos lá embaixo pessoal, mostrar como é que se coloca, a gente usa um saquinho de prásco, ok, que é todo furadinho, para quando botar água, e sempre, água não ficar acumulada dentro, sempre escorrer também, então, vamos lá com a gente, daqui a pouco a gente volta com vocês aí, então meus amigos, acabemos de chegar, aqui na outra, na outra parte né, olha aqui, pessoal mostra aqui, olha pessoal, de pitomba, é difícil, é raro, aqui olha, olha aí, olha pessoal, está vendo, que enraizou direitinho aqui, aqui a gente tirei uma aqui, da garrafa pé, está vendo, tem que cortar ela assim, que eu não vou dizer a vocês aqui, esse lado aqui, tem que encaixar, porque se não cortar ela assim, ela não vai encaixar, não é isso, então a gente vai colocar, nesse saquinho aqui, que eu falei para você, agora está ventando muito aqui, mas se não quiser, a gente bota um tijolo aqui, para ficar de lado sabe, tijolinho, é melhor um, um saco mais, olha um balde, mas tem uns furinhos aqui, para você ver pessoal, tem um furinho, então nós vamos colocar aqui, como você viu aqui, está todo enraizado aqui, pitomba, já está chupando pitomba aqui, do outro, aí a gente vai mostrar para vocês, olha aqui pessoal, pitombinha aí, aqui hoje em dia, ele vai botar pitomba pequenininho, e já em ação, mostrando aí, essa novidade aí para vocês, aqui olha, vem aqui, olha pessoal, esse tipo de terra aqui, olha, é terra preta, bem adubada, olha, e foi a terra que estava lá, como vocês viram, essa terra preta, ela bem granulada, tipo peneirada, vamos ver, aí você vai colocar aqui, bom é um baldezinho maior, ou um baldezinho maior, ou um saco maior, para apoiar ele aqui, sabe, mas aqui, a gente deixa ele ali, coloca um tijolozinho, de lado, que é para segurar ele, e aí Leandro, do canal, do canal, nós é sua natureza, está vendo direitinho, como é que é, né Leandro, está seguindo aí, o espaço direitinho, vamos dar uma soltadinha aqui, pronto, vai ficar top, de pitomba é muito raro, pessoal, isso aí é uma ação, mostrando essa novidade aí, para nossos amigos aí, aventura do guerreiro, também está aí, sempre com a gente, a gente planta no quintal, aí deixa isso aqui, que um dia vai ser plantado, no quintalzinho da casa, ele vai botar pitomba já, pequenininho, olha pessoal, terra bonita, fica bem direitinho, bem bonitinho, organizadinho, meus amigos gostam desse conteúdo aí, minhas amigas, às vezes aí o pessoal, eles aí já estão em ação, está com um vídeo top aí, esse aqui merece um like, pessoal, está quase ficando, pessoal, quer que, dá uma ventanil, está querendo dar uma chuvada aqui, pessoal, o rapaz ali já queria me comprar, já queria comprar, eu digo, não, espera aí, esse é meu, pronto aqui, aqui vai dando uma goadazinha, sempre sabe, uma vez por semana, não precisa ser muito não sabe, uma vez por semana, derram um pouquinho de água aqui em cima, opa, olha pessoal, pezinho de pitomba, bonito, então pessoal, daqui um dia, você vai ter pitomba como esse aqui, está aí ao lado, então meus amigos, está aí, como você viu, curtindo a íntegra lá, a gente mostrou lá, direitinho, enraizou direitinho, pé de pitomba, que a segunda vez que eu vou fazendo, esse daí, como você viu, que já está com pitomba, e esse daqui, que daqui uns dias, ele vai começar a botar, não vai tomar muito espaço no quintal, você pode ter um quintalzinho, pode plantar, não precisa você subir em escada, para tirar pitomba aqui, então meus amigos, vocês que curtiram o vídeo aí, vocês viram, tudo aí na Íntegra, deu certo, mostremos o outro pezinho, como ficou de pitomba, então, a gente agradece a vocês aí, em todo o Brasil aí, gostou do vídeo, o vídeo foi top, está aprovado, pelos meus amigos aí, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,